Eu sou bonito e não precisa fazer isso. Olha o bacana. Só olhar de um para o outro não dá certo não, tá? O que ele falou? Eu ri porque é só para não ficar sem graça. Eu ri porque é só para não ficar sem graça. Eu ri porque é só para não ficar sem graça. Eu ri porque é só para não ficar sem graça. Eu ri porque é só para não ficar sem graça. Eu ri porque é só para não ficar sem graça. Eu ri porque é só para não ficar sem graça. Eu ri porque é só para não ficar sem graça.